Fala galera, promoção top na Nelore, eu quero falar pra vocês, like no vídeo, se inscrevam no canal, já vão ali agora, colaborem conosco galera, ativem o sininho de notificações no nosso próximo conteúdo Nelore, agora que você vai saber dessa top promoção, você já recebe no seu celular uma notificação pra acompanhar tudo em primeira mão, vou mostrar também o crescimento dos holders e também as ações sociais já iniciadas pela Nelore, você vai ver que top galera, fiquem comigo neste conteúdo, deixa eu começar mostrando pra vocês a grande promoção, que está aqui no grupo deles, oficial do Telegram, isso mesmo, olha só, quase 10k de membros, 509 online no momento em que gravamos esse conteúdo, olhem isso galera, vocês estão vendo aqui, um Nelore, é isso mesmo, e olhem só essa promoção, mas peraí, o que eu fiz? Na descrição deste vídeo você encontra este link, então se você é novo aqui no canal Gênesis, se você está vendo a Nelore pela primeira vez, olha só o trava-línguas, na descrição você encontra o link, bora aqui com a gente que é gratuito pra você entrar aqui e obter todas as informações, lembrando, claro que nós estamos aqui trazendo informações, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo CryptoToken ou produto, pessoal, olhem à esquerda quantos grupos do canal Gênesis está presente e não tem jeito, vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, essa moeda, a Nelore, continua bombando semana após semana, esta semana já iniciou aí, sendo uma das mais comentadas, a galera alvoroçadíssima no grupo, porque é promoção, é a ação social, é crescimento de holders, vai vir aí o primeiro abate também dia 6 do 6, é isso? Dia 6 do 6, data especial na Nelore também, pessoal, olha só que bacana, vamos pro sorteio, olha só pessoal, a Nelore lançou um sorteio com promoção válida até o dia 30 de junho, ok? 30 do 6, a cada 0.5 BNB em Nelore você ganha um número para participar do sorteio, olha só, válido até 28, né, de 28 do 5 até 30 do 6, então reparem que começou agora poucos dias, certo? E vai até o dia 30 do 6, quanto mais você trocar os seus BNBs por Nelore, maior a chance aí de você ganhar. Vamos para as regrinhas que é bem simples, ok? Ao realizar essa troca, essa compra, você deve enviar o endereço da sua carteira para o senhor Marcos Rodrigo, aqui é o Telegram dele, clicou aqui, já abre, você anexa, dá um print da sua compra e aí você vai ganhar o cupom. E não poderá vender até o dia do sorteio, a carteira sorteada será verificada para a validação, válido somente para compras a partir de 0.5 em BNB, ok? Olha só, serão dois sorteios, primeiro e segundo colocado. O prêmio é um touro Nelore avaliado entre 10 e 15 mil reais, olha que legal, galera. O sorteio será realizado no dia 1º de julho, 1 do 7, e a entrega do prêmio será feita na fazenda Nelore Coin em dezembro. Olha que top, então o ganhador aí vai estar conhecendo toda a estrutura da Nelore, olha só, no churrasco dos holders não vai estar só o ganhador não, né galera? Provavelmente o Canal Gênesis vai estar bombando lá, porque nós somos holders aí Nelore e nós já se sentimos convidados para participar desse churrascão, não é isso? Galera, deixa eu mostrar para vocês agora rapidamente para o vídeo não ficar com conteúdo muito extenso. Vamos nos holders primeiro? Olha só, pessoal, nos últimos dias a Nelore teve um crescimento de aproximadamente 10% do valor total, do número total de holders, um crescimento a mais de 10% conforme está aqui o site oficial da BSC, onde fica registrado o contrato Nelore e também o número de holders. E agora vamos para a ação social. Iniciado, galera, lá na Nigéria, tem uma musiquinha de fundo, eu tirei. Olha só, o pessoal entregando alimentos lá através da Nelore. Ah, como que eu sei que foi a Nelore? Calma que você já vai ver neste vídeo, olha só a camiseta do pessoal, que bacana, olha só. Nelore, presta bem atenção no detalhe agora, que vai pegar o site. Olha que top, pessoal, nelorecoin.com.br. Então, a Nelore aí já fazendo as ações sociais, conforme o senhor Marcos Rodrigo falou. E, galera, vem muito mais por aí. Esse é o start das ações sociais aí pela Nelore, feitas pela Nelore. E lá na Nigéria, conforme está aqui no Instagram, é oficial deles. Então, muito bacana essa atitude aí da Nelore, que possui várias vertentes em seu projeto. Recentemente, eles fizeram aqui a parceria com o Dance Kid lá da África, que nós mostramos no nosso vídeo anterior. Vão na lupinha, digitem Nelore na lupinha do nosso canal, que vocês vão ver aí muitos conteúdos da Nelore. Para quem não conhece o projeto, a gente explicou. Tem o senhor Marcos Rodrigo também falando da Nelore aqui no canal. Nós vamos ficando por aqui de olho na promoção em tudo do grupo Nelore, pessoal. E a qualquer momento, voltaremos com mais informações para vocês. Grande abraço e até o nosso próximo conteúdo Nelore Coin.